E coloque, está tudo pronto, é o oitavo de hoje, Prêmio Stirling, vamos ao pulo de partida, talvez agora, vamos lá, tudo pronto. Atenção, é dada a partida para o oitavo penúltimo par, Horschenberg, giro, vai tomando a ponta, avança Riesling lá por fora, Horschenberg e Riesling, Doce Carolina avança sobre Kung Fu na luta pela terceira aberta, o Viedo melhora, passou para a terceira em quarto, Doce Carolina, Quinto Kung Fu, Renewa de Roupa em sexto rodeio em sétimo, Kaledir, oitavo, nono, Tomahawk, décimo, Joke of Destiny, entraram pela reta oposta, Horschenberg lá na frente, tem dois e três em segundo, vai tomando Riesling, o Viedo lá por fora, melhorou para a terceira, avança, tenta a segunda, a colocação, Doce Carolina aparece em quarto, os animais vão cruzando a seta dos mil e trezentos metros finais e segue o Horschenberg ditando o ritmo lá por fora, o Viedo tomou a segunda, a colocação em terceiro, meia dúzia, Riesling, em quarto, Kung Fu, em quinto, Doce Carolina rodeia o melhor em sexto, lá por fora, Kaledir em sétimo, na oitava, a colocação, Renewa de Roupa, penúltimo, Joke of Destiny, Tomahawk, por enquanto, com a lanterna na mão, os animais vão cruzando a seta dos mil finais, e o Horschenberg segue ensinando o caminho, lá por fora, em segundo, vai tomando o Viedo, em terceiro, Riesling, em quarto, Kung Fu, avança, tenta a terceira, Kaledir melhorou para quinto, em sexto, pelos paus, a Doce Carolina, já solicitado, o rodeio vai sobrando ali para as últimas colocações, melhora Renewa de Roupa, ao se aproximarem da reta final, lá na frente, o Horschenberg com o Manivela, contando aquela velha história, contorna, quando vai chegar e entram pela reta final, Horschenberg é o ponteiro, mantém o I2, vantagens, o Viedo se apresenta por fora, e tenta encurtar na ponta, Horschenberg, pegado de canta, melhor o Viedo, vem agora buscar a primeira colocação, Horschenberg e o Viedo, os dois primeiros, Renewa de Roupa e melhora aqui por fora, passou para terceiro, lá vem o Renewa de Roupa, o Viedo dominou, livrou cabeça e pescoço, Renewa de Roupa, avança por fora, vem tentar a primeira colocação, Renewa de Roupa, livrou vantagem, livrou cabeça, pescoço, meio corpo, um corpo inteiro, cruzam a faixa, já vem o primeiro Renewa de Roupa, o segundo do Viedo, depois Tomahawk, Horschenberg, Riesling, até os demais.